Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Voxenor Included na nossa base das criações e como eu falei para vocês, ia ter passado alguns ciclos e eu ia ter feito a parte esquerda aqui dos quartos. Eu removi as camas de cima, porque aqui em cima ainda está um pouco quente, os duplicos não estão reclamando, mas eu removi porque agora eu tenho cama dos dois lados, eu poderia até remover essas daqui também, dessa linha aqui. Bom, antes de mais nada, lembrando que a vaquinha para a compra da placa de vídeo para o canal ainda está em aberto, encontra-se na descrição de todos os vídeos, o link para seguir lá o salão da esposa do Christian também está aí, não importa nada, siga lá. E, bom, vamos lá. O que eu aprontei aqui? Eu preciso fazer algumas alterações, principalmente com relação a isso aqui, eu acho que isso aqui vai dar ruim. Vou até colocar para remover aqui, montar e desmontar. Por quê? Porque não dá certo isso aqui, tá? Não dá certo você fazer duas entradas e colocar uma porta end, porque pode subir oxigênio para cá, o ideal é que você faça uma bomba para cada entrada. Então, aqui o certo seriam duas bombas aqui, e cada um com a sua própria automação. Então, vou mudar essa parte aqui em cima aqui, deixa eu até colocar para colocar um bloco de cada lado, esse bloco sai, sai também, essa porta end aqui também sai. Beleza. O que eu quero fazer nesse episódio aqui? A primeira coisa que eu quero fazer é passar essas duas bombas para cá de volta. Eu coloquei elas ali embaixo, porque eu queria evitar de pegar os gases errados, mas eu vou fazer um esquema aqui. Eu vou colocar, vou até tirar essa cama daqui, desmontar, pode tirar isso aqui daqui, e isso aqui, e esses daqui também. Porturas, aí. Vou ver essa automação aqui. Eu vou colocar agora uma bomba para cada um. Bom, como aqui só vai entrar hidrogênio, então eu posso fazer isso. Por enquanto, vou deixar sem energia. Vou deixar sem energia por enquanto aqui, deixar encher de hidrogênio aqui em cima. Eu tenho muito hidrogênio já acumulado, 2300 quilos de hidrogênio, e eu, antes de mais nada, eu preciso começar a produzir plástico. Então, acho que eu vou usar esse hidrogênio para minha produção de plástico. Eu queria encontrar um local que fosse mais denso, que tivesse, como é que eu posso dizer, fosse mais ocupado, para que eu gastasse o mínimo possível de energia dos duplicantes, de tempo dos duplicantes, para poder fazer uma área com vácuo, para eu começar a produzir o plástico já direto no vácuo. Mas, o local que eu tenho mais próximo aqui da base, que está mais ocupado, com mais blocos disponíveis aqui para eu construir menos, é esse lugar aqui, ó, esse lugar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar essa área, vou até isolar aqui em cima aqui, eu vou isolar essa área aqui. Aqui para sair esse hidrogênio, eu vou isolar aqui também. Cabe um tank aqui, será? Não, não cabe, porque aqui do lado eu tenho que deixar vazio, né? Então, esquece. Eu vou abrir aqui, vou isolar aqui também. Aí, aqui vai ficar ruim, porque eu vou ter que deixar esse bloco aqui. É, eu vou descer por aqui, vou construir blocos aqui nessa parte aqui, ó. E, aqui, e aqui? E, acho que assim dá bom. Vou pegar essa área inteira aqui. Pronto, assim. Tá bom. Não posso deixar gás nenhum lá dentro. Aí, beleza. Aqui, eu tive uma ideia, vou até montar isso aqui, de utilizar, começar a utilizar já os mods, né? Então, esse mod aqui de airlock, ele é muito bom. Ele é interessante porque ele é bem balanceado, entendeu? Tipo, ele gasta 120 watts por uso, né? Por uso, não, desculpa, não é por uso. É por segundo, tá? Então, quando essa turbina que tem ali dentro dele, ele gira, ele gasta 120 watts por segundo, tá? Então, se eu não me engano, ele gasta mais ou menos, eu acho que uns 480 watts. É alguma coisa assim. O legal dele, é que ele tem a própria, o próprio alicerce. Então, você pode construir ele no ar, que os duplicantes vão pisar aqui dentro e vão andar. Peraí, deixa eu cancelar aqui. Só que tem uma dica que eu vou dar pra vocês. Sempre construam a parte dos fios primeiro. Depois, construam a parte do airlock. Deixa eu fazer uma ponte, uma escada por aqui por trás. Pra poder construir a parte de trás. Essa parte aqui de cima eu vou usar. Aqui vem até aqui só. Isso aqui eu vou escavar. Aí, beleza. Voltando aqui. Porque se você construir primeiro ele e você não tiver o acesso pra construir a parte da energia, o duplicante não consegue entrar. Tá? Então, toma cuidado aí na hora de fazer isso. Eu fiz aqui uma churrasqueirinha, né? Pra produzir aí já umas comidas. Eu coloquei, se eu não me engano, acho que o Jefferson como cozinheiro. Pra ele ir adiantando algumas comidas aí, beleza. Agora eu vou fechar. Três blocos aqui. Vou colocar aqui. Colocar aqui. Acho que eu vou trabalhar com dois. E aqui. É muito interessante a maneira como ele funciona. O problema é que assim, ele é bem balanceado, como eu falei. É interessante utilizar. É um mod muito legal. Porque ele trava a entrada de outros duplicantes. Então, tipo, você tem um airlock 100%. O airlock funciona 100%. Mas, ao mesmo tempo, ele bloqueia a passagem dos duplicantes. Então, tipo, ele dá com uma mão e tira com a outra. Então, o balanceamento dele nesse sentido ficou bem bacana. O problema é que se você construir esses airlocks aqui assim, dá pra fazer. Não tem problema. Você vai conseguir construir. Só que, se um duplicante passar por aqui por baixo e outro passar por aqui por cima ao mesmo tempo, o duplicante que tá aqui em cima, ele vai ficar soterrado. Então, tem que ter pelo menos um espaço entre os dois. Tá? Pelo menos até agora, essa é a única solução que eu encontrei. Eu vou tirar aqui. Deixa eu fazer o fio primeiro. Pra eu mostrar pra vocês o que acontece. Só pra vocês terem ideia. E aqui do outro lado eu vou fazer da maneira que eu... Deixa eu desconstruir isso aqui. Aqui. Aqui é pra fechar também. Nem preciso dessa área gigante aqui também, né? De airlock. Não sei por que eu tô fazendo desse tamanho todo. Mas eu posso colocar aqui dentro, acho que dois geradores. Acho que vai ficar legal. Eu posso colocar pra bomba puxar aqui só quando tiver... Isso aqui é provisório, né? Isso aqui é provisório. É bom sempre lembrar que é provisório. Passar o fio pra cá, que vai ter dois airlock. Aí, beleza. Vou mostrar pra vocês o que acontece. Aí, aqui eu vou fazer da maneira que eu quero fazer. Então, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Vamos acelerar. Mais um bloco aqui. Não, não. Aí. E aqui eu vou colocar... Um aqui. E um aqui separado. Pelo bloquinho. Ó, eles estão... Mostrando ali que eles estão presos porque não tem aqui o... Warlock aqui, ó. Eles não conseguem pisar. Foi muito interessante o desenvolvedor do mod ter colocado pra ter o próprio alicerce. Vou colocar pra acelerar essas construções. Meio. Agora que já tem energia. Acho que eu não podia puxar energia do mesmo lugar, né? É, não tá do mesmo lugar. Beleza. Ele usa metal refinado pra fazer. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Os dois. Depois eu abrir aqui dentro aqui. Aí já era. Fica aqui dentro. Fica no vácuo sempre. Nunca vai entrar nada porque ele não vai deixar entrar. Ó. Eles conseguem entrar vários ao mesmo tempo, tá? Mas depois que aqui fica o xizinho... Aí já era. Ah, tá. Pera aí. Não, não. Vou fazer diferente. Vou fazer com escada. Acho que vai ficar legal com escada. Passar isso aqui pra ficar legal. Eles conseguem construir ele por baixo. Vai ficar bacana assim, ó. Se eu consigo demonstrar aqui pra vocês. Eles só não estão descendo aqui porque eu tenho que tirar esse bloco aqui. E aí eles conseguem usar o de baixo. Deixa eu ver. Vamos tirar esse bloco aqui. Só que se eu tirar esse bloco, eu já fiz os testes, já. Fui no debug, dei uma olhada como é que ele funciona e tudo mais. Ó. Vamos ver. Vamos, gente. Vamos trabalhar. Aí, boa. Aqui não vai acontecer. Tá? Aqui já tá certo. Aqui não tem como... Ah lá. Tá usando de baixo agora. E de cima. Agora, desse lado aqui, quando eles construírem. E também tem outra coisa. Tem... Eu... Putz, seria muito legal se alguém desenvolvesse um mod de... Vou pôr uma escadinha aqui, né? Tá legal? Escadinha aqui e outra aqui. Se alguém desenvolvesse um mod de um pet find mais inteligente. Porque o pet find do jogo é horrível. Ah, ele trava a escada aqui, ó. Porque tem... Que droga. Deixa eu ver o que é que tem aqui de bom. Vou pegar esse pacote de Myth Rose aqui. Ah, caramba. Ah, não. Tá contando aqui. Não, não tá contando, não. Não tá contando como degrau. Não, tá sim. Ele não... Ah, sei lá o que que tá acontecendo. Tá legal. Foi do jeito que eu queria que ficasse. Deve ser porque tem um degrau aqui em cima, né? Vamos ver se eu tirar esse degrau aqui. Esse aqui. Vamos ver. Quando eles passam... Quer ver? Eu vou colocá-los pra fazer atividades desse lado aqui. Vamos ver o que acontece. E... Vamos pegar... Trabalhar. Vamos secar aqui. Dá pra eles trabalharem desse lado aqui, talvez. Pega aqui esse material. Ai, caramba. Ele gruda aqui em cima aqui, ó. Ah, que chato. Tá bom. Mas o degrauzinho aqui vai ficar legal. Então, o degrau desse lado aqui. É, se eu colocar aqui não vai adiantar nada. Eu vou deixar aqui desse lado aqui. Já, já vai acontecer. Ia ser muito bacana se eu pudesse fazer isso, ó. E aí, por que... Por que que tem que colocar mais de um? Porque senão... Ó, tá vendo? Já... Esse aqui já ficou parado esperando a vez dele de entrar. Exatamente por causa do pet fighting. Tipo, se fechar, ao invés do duplicante procurar outro local pra entrar, não, ele fica esperando. Isso aqui funciona como se fosse o... O ponto de checagem. Pena que o ponto de checagem usa 3 de altura. Se ele usasse 2, ia ser muito bom. Porque aí dava pra você deixar entrando só por um lado e saindo só pelo outro. A não ser que eu coloque o ponto de checagem aqui embaixo, né? Ah, não é uma má ideia. Deixa eu ver. Porque aí ele só... Deixa eu ver. Não, o ponto de checagem eles ficam esperando até que ele permita a passagem. Não, não funciona assim. Eles não escolhem outro caminho porque o ponto de checagem tá fechado aqui, ó. Beleza, vamos lá. Abre aqui. Opa. Abre aqui. Abre aqui. Como aqui é provisório, então eu não vou colocar a escada. Eu vou trabalhar aqui mesmo com o que eu tenho em mãos. Abre aqui. Quebra aqui. Ela tá vendo aqui dentro vai ficar no vácuo, ó. Espero que não tenha nada de... Não, não tem. Tem barrela nem oxilita aqui dentro. Ela tá vendo como é balanceadinho, ó. Tipo, tem um preço. Não é um airlock 100%. Tipo, aquela porta airlock que não gastava nada. Tipo, o duplicante só passava direto. Mesmo se você mantesse a porta aberta, ela mantinha os gases separados. Aquela era bem roubada. E também ela bugava, né, o jogo, né? Porque ela produzia material infinito, né? Era bem estranho a maneira como funcionava. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar com o meu petróleo. Então, eu vou terminar aqui. Colocar uma bomba aqui em cima dele. Eu... Petróleo, ó. O gás natural sai daqui de cima. Só que eles não vão alcançar lá. Então, a gente usa o nosso andame, que é o mod, né? Andamezinho aqui, ó. Modzinho. Aí, aqui eu vou precisar... Como eu vou gastar bastante energia, vou gastar bastante hidrogênio. Como eu já deixei aqui dentro no vácuo. O que eu posso fazer? Eu tenho duas opções aqui. Eu posso trabalhar com um gerador a hidrogênio e um gerador a gás natural. Só que para o gerador a gás natural funcionar primeiro, eu tenho que esperar ter uma certa quantidade de gás aqui dentro. Para a água poluída que vai pingar no chão. Não... Não soltar o oxigênio poluído aqui dentro. Então, vamos dar uma trabalhada nisso aqui. É, realmente, eles não estão fazendo o que eu esperava que eles fizessem aqui. Mas já já vai acontecer. Já já um vai passar por cima, o outro vai passar por baixo. E vai... E o duplicante que tiver nesse de cima aqui, ele vai ficar soterrado. Tá vendo? É interessante, porque você faz seu airlock e o seu airlock tem um custo. Eu acho que seria legal se eles implementassem no Vanilla tanto essa porta de airlock para o midgame, quanto que os reservatórios de gás e líquido, eles armazenassem mais, porém, eles gastassem energia. Tipo, sem gastar energia, você pode armazenar tanto. Mas se você gastar energia, você vai armazenar tanto, entendeu? Então, tipo, quanto mais energia você gastasse, mais você poderia armazenar. Até um limite, né? Claro, né? Também não pode ser infinito. Então, aqui, toda vez que estiver acima de... 3kg. Essa bomba vai ligar. Aqui dentro eu quero trabalhar com geladora a gás natural. Hum... Sabe o que eu esqueci? Esqueci de usar os drenos. Quer dizer, ainda dá tempo, né? Não esqueci. Tipo, posso simplesmente colocar o dreno... Peraí, cancela. É porque se eu for pôr o dreno aqui agora, acho que vai entrar gás aqui dentro. Ele puxa 100g por segundo. Vou tentar colocar um aqui. Vamos ver se vai entrar gás. Se entrar, entrou, mano. Fazer o quê? É, claro, né? Entrou microgramas. Acho que vai acabar sendo... Será que deleta? Está espalhando... Não, não vai deletar. Ah, isso aqui também não é nada, né? Energia. Vou colocar o gerador a gás natural aqui. Ele vai pingar exatamente em cima do dreno. Mais um gerador a hidrogênio. Isso aqui vai ser a minha produção de plástico. Ainda cabe uma bateria do lado. Vai ficar legal. E é uma maneira de eu começar a gastar esse meu hidrogênio. Deixa eu ver aqui. Cadê o fio? Ok, fase 1, completa. Então, eu vou usar essa parte aqui de cima aqui para produzir o plástico. Onde eu posso pegar a petróleo, hein? Tem alguma reserva. Ó, tem uma reservinha aqui, ó. Eu vou atrás dela, ó. A altura... Até aqui. Acabar isso aqui. Será que eu poderia descer mais um pouco e juntar com esse aqui, né? É. Fazer isso. Descer aqui mais um pouco. Deixar para cá e juntar com esse aqui, ó. Porque aí eu já puxo todo esse petróleo de uma vez. Ah, Marcelo, você não vai cozinhar petróleo? Putz, cozinhar petróleo... Early game, mid game... É horrível no jogo. Tem que fazer muita coisa que você gasta um tempo que é desnecessário. Isso aqui vem por aqui. Sobe aqui. Isso aqui vem por aqui. Isso aqui eu preciso de começar a produzir plástico, tá? Ok. Fase 1, completa. Só que eu preciso levar energia até lá, né? E agora? Eu vou ter que usar esse cabo aqui. Não posso usar. Vou ter que gastar esse... E cobre aí. Será que vai dar? 1,5 tonelada. Aqui pode ser em linha reta. 600 quilos. 500, 400. 300, 200. 100. Foi todo cobre. Então vamos usar o ouro agora, que eu tenho o vulcão, né? Ok, tudo certo. Isso aqui vai levar o petróleo direto pra cá. O petróleo vai ser produzido. Será que isso aqui vai conseguir? Eu não sei. Eu vou colocar direto aqui. Eu acho que vai dar bom. O dreno... O dreno... É... Infelizmente, ele não gasta energia, né? Só puxa direto a água. Ah, falando nisso, eu fiz um esqueminha aqui, ó. Coloquei um reservatório de líquido aqui. E coloquei um armazenador aqui com barrela dentro. E fiz um buraquinho aqui pro dióxido de carbono cair pra cá, caso viesse. Então, aqui dentro aqui, ó. Só tem cloro, ó. Dentro dessa área. O dióxido de carbono, ele cai nessa armadilha aqui. Aqui só fica o cloro. E aí, a água que tá aqui dentro, ó. Fica limpa. E aí, eu posso puxar essa água direto pra produção de oxigênio. Só que eu não posso puxar ela direto. Porque quando a água cai aqui dentro, como eu já expliquei pra vocês em outros vídeos. O reservatório de líquido, ele funciona como uma ponte. Então, a água que entra aqui, que entra aqui, ela automaticamente já sai aqui, tá? Então, se ela entrar com os germes aqui, ela não vai entrar aqui e se misturar com a outra, não. Ela vai sair direto aqui com os germes. Então, eu preciso do plástico pra começar a produção de... Pra começar a fazer o sensor. Coloquei o modelo. As roupas já de minerador. Então, eu preciso começar essa produção de plástico. Deixa eu fazer aqui, meu. Isso aqui é um mod, tá? Que mostra como é que tá a automação. Ela tá de 0 a 100%, então tá errado. Ela tem que ir de 90 a 10%. Aqui, eu vou trabalhar com um reservatório. O episódio de hoje tá produtivo, hein? Vou trabalhar com um reservatório de líquido aqui. E dois... Por enquanto... É, seria legal se eu fizesse uma armadilhazinha aqui. Porque vai fazer água aqui dentro, né? Aliminar. Por enquanto, eu vou trabalhar com a prensa de... Minério de alumínio. Ela funciona muito bem. Então, eu vou trabalhar com duas. E agora, eu preciso começar a trazer o hidrogênio. O que eu posso fazer? Acho que eu vou fazer o seguinte. Como o hidrogênio tá muito misturado com outros gases... Vou fazer o seguinte. Vou fazer isso aqui, ó. Olha só. Eu vou... puxar... O hidrogênio daqui. Ó, aqui... Beleza. Encheu de hidrogênio aqui em cima. É isso que eu tava esperando. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a automação... Né? Pra você... Pra você... sensor de ar. Certo? Vou deixar eles construírem. Aqui, vem pra cá. Beleza. Eu tenho o quanto de hidrogênio aqui? Eu tenho... Quase duas toneladas e meia. Vou construir isso um pouco mais rápido, isso aqui. Isso aqui é um provisório bem organizado, né? É um provisório bem organizadinho. Puxar isso aqui... Pra cá. Vou descer aqui. Vou descer aqui. Então, um vai ser o lixo... E o outro vai ser... O luxo. Então, este aqui... É o lixo. E esse aqui é o luxo. Pra cá. Sensor. Elemento gasoso. Uma automação. Isso é muito legal. Os reservatórios... É... Terem uma capacidade maior, né? Com esse mod. É tipo... É uma maneira legal de você jogar. Tipo... Porque você fica muito preso com os reservatórios de... 150 kg. É uma piada. 150 kg nesse jogo aqui. É uma piada. É uma piada. 150 kg... Dependendo, é 150 segundos. Entendeu? 150 segundos é um quarto de ciclo. É uma piada, cara. O reservatório de gás... De gás ter... 150 kg de armazenamento. Aí o primeiro tá pronto. Vou puxar aqui a energia. Eu só vou fazer a ponte lá quando tiver tudo pronto. Tá bom aqui. Será que eu acho que eu deveria fazer primeiro? Eu deveria tirar esse cloro daqui, viu? Eu vou fazer isso. Eu tenho que esperar aqui dentro ficar uma certa quantidade. Então eu vou manter esse aqui só ligado na automação pra ele ficar desligado por enquanto. Pronto. Esse aqui. Faltou os canos, né? Eles ainda não terminaram aqui. Então... Aí, beleza. Já estão finalizando aqui. A bomba tá pronta. Dano de sobreaquecimento. Quanto é que tá... Eita, nós. Cento e... Quente aqui, pô. 120 graus. Que isso? Ai, caramba. Tá vindo esse calor todo. Hum, daqui, ó. Nossa, tá 300 e pouco aqui. Nossa, eu preciso isolar isso aqui. Droga. Isolar isso aqui, urgente. Espero que todo esse material que tá aqui, ele já tá quente, né? Eu vou ter... Eu vou precisar apelar aqui. Não vai ter jeito. Deixa eu colocar aqui pra construir rapidinho. Nossa, como é que eu vou baixar essa temperatura aqui? Porque eu não tenho aço. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra destruir de aço aqui em volta. Isso aqui é feito de neutrônio. Isso aqui é feito de neutrônio. Nossa, tem uma sala dentro da outra aqui. Tem uma sala dentro da outra aqui. Isso aqui é de... Alumínio. Tem alguma areia aqui que vai acabar caindo, né? Vai acabar me zoando aqui. Ok. Falta pausa. É, o jogo me fez passar vergonha, né? Nossa, outra. Explicando que não ficaram soterrados aqui, porque eles não tão passando pela de cima. Não sei por que que eles não tão passando por essa de cima. Eles só tão indo pela de baixo. Mas deixa ali. Uma hora vai acontecer. Espero que não aconteça fora da gravação. Aqui tá tudo pronto. Tudo pronto. Só colocar a ponte, né? Aqui eu já coloquei pra funcionar. Ah, aqui foi de propósito. Aqui eu passei um cano em cima do outro aqui. Tá? Porque eu não quero que essas bombas fiquem funcionando as duas ao mesmo tempo. O tempo inteiro. Então eu coloquei isso aqui pra um quilo. Isso aqui também é provisório, né? É só até eu tirar daqui as células. Eu parei de gastar minha alga pra produzir oxigênio. Porque depois eu vou precisar pra criação de pacu. Então eu vou dar uma segurada aí na alga. E aqui eu preciso de energia. Certo? Construiu ali. Nice. Olha lá. Começou. Hidrogênio vem pra cá. E o lixo vem pra cá. Inclusive o lixo tem bastante oxigênio, né? Quanto tem de oxigênio aqui no lixo? Acabou. Não. 300 quilos ainda. Hidrogênio. É, só tem oxigênio e hidrogênio agora. Acabou aquele material. Tem cor de ouro. Vou... Zerar aqui, né? Deixar no... No vácuo. Ó, começou a entrar o hidrogênio aqui. Já tá carregando a bateria. Eu deixei isso aqui bloqueado por enquanto. Né? Tá desabilitado por enquanto. Por quê? Porque senão ele vai produzir o gás natural aqui. Se eu não tirar esse cloro daqui de dentro, o que vai acabar acontecendo? Vai entrar num loop infinito aqui, né? Toda vez que entrar o cloro aqui, ele vai entrar no gerador a gás natural e vai voltar pra cima. E vai ficar nesse loop. Então, melhor não. E aí o que eu posso fazer agora? Falar em lixo. Eu posso colocar tudo isso. Cadê a saída? É, eu coloquei errado, né? Isso aqui é pra cima. Tá vendo? Já ia ser um erro já. Eu nem percebi. É, isso aqui pra cá? Que aí eu não preciso fazer outro andame. Isso. Quando aqui dentro ficar no vácuo, eu... Ligo aqui e começa a minha produção de plástico. Essa água aqui vai sair daqui poluída, ela pode vir direto pra cá, né? Pra esse sistema aqui. Posso aprontar aqui, deixa eu ver. Ela não gasta energia. Dá pra puxar por fora mesmo. Por aqui. Quatro de altura eles conseguem construir. Vem pra cá. E entra aqui com o ponte. Ou então eu posso fazer a volta pra lá, mas tanto faz. Aqui quando eu entrar no vácuo, eu posso começar a produzir o petróleo. Essa tubulação, ela vai encaixar aqui. Ela vai ficar tomando dano devagar. Os duplicantes vão tentar lá arrumar. Eu não quero colocar a placa de condução de gelo aqui pra baixar a temperatura disso aqui. Sei lá, talvez... Escavar esse material que tá frio aqui em cima pra jogar aqui dentro. Vai fazer... Derrubar essa temperatura. De qualquer maneira eu vou precisar escavar, então acho que eu vou fazer isso mesmo. Deixa pra cá, ó. Deixa pra cima. Escava esse material aqui. É até esse petróleo aqui também, né? Que eu poderia jogar lá pra baixo. Só que esse gás vai acabar saindo. Não, ele não vai sair porque tem um airlock aqui, né? É. Pronto. Puxa esse petróleo pra cá. Aqui também. Pronto. Já demos um destino aqui já pra... Não vou jogar água aqui dentro, não. Vou cavar isso aqui. E aí esse material que tá aqui em cima aqui, ele faz o serviço dele. Pronto. Ele vai baixar a temperatura disso aqui. De qualquer maneira, ia ter que escavar mesmo. Ó. Essa mesa é de aço. Vou apontar. Isso aqui é de aço também. Vou apontar. Isso aqui é de neutrônio. Vamos colocar pra inspecionar. Isso aqui eu tenho que abrir, né? Enfriamento. Pegar. Pegar. Tá indo atraente. 50 quilos, mais 50 quilos. Quanto de aço eu tenho? Cadê material fabricado? 320 quilos. Caramba, a bomba custa 400. Eu nunca vi isso aqui. Uma estrutura ficar por cima... Uma sala, né? Um ponto de interesse ficar em cima do outro. Vou apontar tudo isso aqui. Beleza? Ó, acho que é isso. Né? Já... Assim que aqui entrar no vácuo... Posso iniciar a minha produção. Deixa eu só... Só acabar esse aqui, entrar no vácuo... Já, já vai entrar. Aí eu finalizo. Né? Produzindo plástico. Não precisa, tá? Isso aqui. O interessante de você fazer isso aqui... É que quanto mais entrados você tiver, se precisar entrar vários duplicantes... É melhor. Entendeu? A energia gasta, no final das contas, vai ser a mesma. Só que, se dois ou três duplicantes entrarem ao mesmo tempo aqui... Você gasta menos energia. Tá? Então tenha isso em mente. É que realmente não aconteceu. E quando eu fiz os testes, tava acontecendo direto. Os duplicantes tava passando um por cima, um por baixo... E o de cima ficava soterrado. Mas uma hora vai acontecer. Eu vou deixar desse jeito ali por enquanto. Uma hora vai acontecer. Pronto. Estamos no vácuo aqui. Agora eu preciso colocar isso aqui pra só funcionar acima de três quilos. Isso aqui... Eu desconecto. Depois conecto esses dois aqui. Vou fazer agora já, inclusive. Isso aqui vai quebrar. Posso ligar. Pra começar a minha produção de... Plástico. No início não vai... Não vai dar muito bom. Porque eu não vou ter a quantidade necessária de... Gás natural. Apesar de eu ter... Uma rola de gás natural espalhadas... Tem uma aqui embaixo e tem outra lá em cima. Mas ainda não é o momento de mexer com elas. Tem uma aqui também. Ah, podia ligar o hidrogênio também nesses termonulificadores. Fazer isso. E fazer do jeito mais difícil. Pega aqui. Uma ponte aqui. Beleza. Prontinho. Aí, começou a produzir já. Só vai ligar aqui. Esse aqui tá desativado pelo circuito de automação. Ele não vai jogar água poluída nenhuma por enquanto aqui no chão. E quando aqui tiver acima de 2kg. Aí eu posso ligar ele. Porque aí não vai... A água poluída que vai pingar aqui no chão. Não vai soltar oxigênio poluído. Porque ela só solta abaixo de 1.800 gramas. Então aqui vai ficar safe. Aqui dentro vai ficar só gás natural. Já começou minha produção de plástico. Tudo ok? Deu bom? A gente se vê no próximo episódio. Como é que tá aqui? Tá baixando a temperatura já? Baixou pra 115 já. Tá baixando. Ótimo. A água que tá pingando aqui também tá ajudando, né? Tá vazando aqui também, né? Caramba, mano. Olha isso. Tá, beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.